Música 48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness Sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, business Meu mano, Michael Douglas Música Dormir-se na cama, dar-se prisa dentro da alma Tão cito e clube, não é no rica Com pau ou male Ratoncito gosta de dança, quando estudia na escola Pajarita se cuide botín, quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Dente falar com ratoncito, se quiser ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, martes, ratones, pez Ratones, pez Miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, pez Miercoles, jueves RANKO cuentas! Uma urumas! Uma urumas... Uma urumas! Uma urumas! Uma urumas! Uma urumas! Uma urumas! Com假 ou meio? Ranurno ele gostar da dança Quando eu estudia à escola Quando eu Where you Green 可以 Se cuide botín quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deve falar com o ratoncito Se quer ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, martes, hariha! Matos, peixes, hariha! Mírocos, jueves, hariha! Todos, todos! Lunes, martes, hariha! Matos, peixes, hariha! Mírocos, jueves, hariha! Tolo, 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 tolo! Tolo, 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 t RATONCITO, EEL CLUB, NO ENOICA, CLUB BLU BLU Con pau o male RATONCITO, LE GUSTA DANZA, QUANDO ESTUDIO EN LA ESCUELA PAJARITO, SE CU DE BOTIN, QUANDO VISITA SUA ABUELA SI NECESITA UNA AMIGA, DECE HABLAR RATONCITO, SI QUIERE SER ME AMANTE, DEBE SER ALTA Y DELGADITA LUMBRE, MARTE, CARIHA, RATONES PES, CARIHA TURN DOWN FOR WHAT?